Bom dia, Lu, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Por causa da Covid, a gente vai ter que fazer umas aulas online para vocês. Então, a Pro vai resgatar um pouquinho do que a gente estava vendo, uma rápida divisão em triângulos, ok? Classificação em relação à medida dos ângulos. A gente tinha três tipos quanto aos ângulos. A gente tinha o triângulo retângulo, o triângulo obtusângulo e o triângulo acutângulo. No retângulo, o que vocês têm que guardar é que ele tem apenas um ângulo reto. No triângulo obtusângulo, o que vocês precisam memorizar é que ele possui apenas um ângulo obtuso. O que que ia ser um ângulo obtuso? Ele é maior que 90 e menor que 180. No triângulo acutângulo, ele possui, esse triângulo, os três ângulos agudos. Então, os três ângulos, eles são menores que 90 graus. Quanto à classificação em relação aos lados, a gente também tem três tipos. Triângulo escaleno, o triângulo isósceles e o triângulo equilátero. No escaleno, ele tem todos os lados diferentes. Aí, vocês vão lembrar que a Pro falou desses risquinhos aqui, ó. Aqui tem um, aqui tem dois, aqui tem três. Significa que os três lados são diferentes. No triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. Então, é esse que tá com dois risquinhos e esse que tá com dois risquinhos e o outro lado diferente. Algumas especificações também ainda nesse triângulo, que ele também pode ter os três lados de medidas iguais. E aí, ele vai ser também equilátero ao mesmo tempo que isósceles. Triângulo equilátero, qual é a característica principal dele? Todos os seus lados são congruentes. Então, os três lados têm a mesma medida. Para a lição de casa, vocês vão refazer, pra quem já fez refazer, pra quem não fez, vão ter que fazer as páginas 132, 133, exercício 3, 4 e 5, páginas 134 e 135, exercícios 6, 7 e todos os propostos. O que vocês vão verificar nessas páginas? Tem alguns exercícios que vai fazer para vocês entenderem o que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Por exemplo, se eu pegar um triângulo que tem todos os ângulos de 60 graus. Então, eu vou somar os três ângulos dele. 60 mais 60 mais 60. Tá aqui do ladinho, 180 graus. Toda vez que eu pegar os ângulos internos de um triângulo e somar, a soma vai dar 180 graus. Isso vocês vão verificar nos exercícios. Não importa se os ângulos são diferentes. Nesse caso, eu propôs um exemplo que eles são iguais, mas eles podem ter outros valores, desde que a soma sempre será 180 graus. Na segunda-feira, a gente vai entrar em um chat conversando com vocês e aí a gente vai tirar todas as dúvidas sobre esses exercícios que a Pro colocou aqui na folhinha. Ok? Boa aula!